Bom turma, mais uma média aí do Hyundai Atos Prime, naquela rotina que eu falei pra vocês no vídeo passado que indo levar a turma pra revezar no hospital porque o meu sogro tá doente, né? Então são 30 km por dia, lembrando. Na média passada eu confesso que eu dei uma acelerada boa e fiz 15 km com litro cravado que vocês viram, né? Agora andando de boa, só dei só uma pisadinha só, só um dia só, mas nem conta, né? Mas olha aí ó, a média de agora como é que foi? Vamos lá, focalizar aqui pra vocês, vamos ver se focaliza. Entrou 21 litros, vírgula 41 e o carro rodou 354,8 km, aí eu reparti, olha lá, 16,57 km com litro. Dá pra melhorar a média, confesso, porque eu tô trocando as marchas assim não em baixa rotação, eu tô elevando a rotação no ponto normal de trocar as marchas, mas se reduzir a rotação, eu creio que vai pros 17, sim. Aí, os modernos acho que piram, né? Os três cilindros. Aí ó, valeu turma. Isso aqui, qualquer coisa eu tô aqui pra tirar dúvidas de vocês, a revisão que eu fiz nele, o que que eu fiz, se vocês quiserem saber mais, abraço, hein? Tudo de bom pra vocês. Hyundai Atos Prime, meu bichinho tá com 129.584. Abraço. Abraço. Abraço.